Chega de hoje, chega, 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 a caminhada já deu por hoje Que barulho foi esse? Barulho de gato? É um gatinho, gatinho fofinho, olha que coisa, eles piscaram, ai não, 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 não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso ter gato, posso ter gato, vai ser fofo, não posso ter gato, vai embora, vai ter cachorro Não, gatinho fofinho, olha, eles tão tristes, não, 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 tá bom, olha só, vocês ganharam, hoje o estampado tá vocês, tá bom gatinho fofinho, deixa eu pegar vocês, vai, três, dois, um, peguei, peguei, pronto, isso, vou levar vocês, vocês dois pra minha casa, agora eu tenho um gatinho fofinho Eu não aguentei, eu não aguentei, como que pode, olha, me abre pra você também, me abre, olha que fofinho, é um branquinho e um gatinho pretinho, que fofinho, cara Tá, um tem olhos marrom e o outro tem olhos roxo, não, esse aqui é de lá, é roxo, eu não sei Tá, vamos levar eles logo pra minha casa, eu espero que o Pog não chegue e sente o cheiro Tá, vou soltar eles aqui, vai, três, dois, um e um, soltei, pronto Olha, que coisa mais fofa Eles tão felizes, olha que bonitinho, eles tão felizes Esses gatos são um pouco diferentes Tá bom, mas olha, agora que eu vou ter Já começou a bagunça Esse daqui é Celerep, e aí fica pro lado Celerep, esse aqui é menos, olha Ele é menos, mas ó Ah, não Mas, rapaz, olha o tamanho desse treco Mas já chegou como Ai, nossa, que treco feitinho É, legal você, né Legal você, né Ah, dá risada Bola de pelo? Não, 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 como isso aí, não É, gatos do trabalho Agora eu sou pai de gato Tá bom, olha só, já que eu virei pai de gato Vou deixar isso aí Eu vou fazer o que? Eu vou comprar algumas coisas aqui na internet Pra dar pros gatinhos Olha, eu vou precisar então de uma Qual que é o nome? Aquele treco lá de areia Onde os gatos fazem tudo Isso, é, caixa de areia Isso, comprar também uma casinha rosa Uma casinha roxa de areia E eu vou ter que comendar peixe Peixe E também, qual que é o nome daquele treco grandão que eles ficam? Eu esqueci o nome, eu não faço ideia Mas vamos tentar encomendar isso aqui Se não chegar, não tem problema Tá, encomendei Quanto tempo será que vai demorar? Eu não faço ideia É só esperar a campainha chegar e depois eu vou Agora eu te vejo os gatinhos Bola de pelo pra tudo, caralho Oxi Ó, chegou já Eita, já chegou Deixa eu abrir aqui, vamos ver Deixa eu ver Deixa eu pegar, ó Beleza, pega Nossa, chegou tudo mesmo Rapaz do céu Pega, pega Nossa, chegou tudo A caixa de areia, tudo Mas ela cumpriu muito Perfeito, perfeito Gatinhos Muito Ó Como que é seu nome? Você tem nome? Eu não faço ideia Sei lá, pode ser Pode ser Vem lá Snowbell Vou dar o nome de Snowbell Snowbell, Snowbell Ai, ai Para de arraiar Snowbell Para Tá, ok Vamos colocar aqui, ó Acho que vou colocar vocês aqui, ó Colocar Tá errado Colocar aqui Eu acho que é desse lado Ai Ai, ai Calma aí Isso Eles gostaram Eles gostaram Pera, calma aí Eu coloquei errado Calma aí, Snowbell Eu acho que desse lado agora tá certo Aí eles colocam arinha Coisa pra eles tomarem aqui Um do ladinho do outro Colocar aqui pra eles tomarem E sua caixinha de areia E eles vão ficar pra cá, olha Caixinha de vocês vão ficar aqui, ó Nossa, mas Rapaz Caixinha de areia, né Vou te contar Vou colocar lá fora Não tem espaço pra isso aqui, não Vou colocar bem aqui, olha Aí, pronto Ó, uma aqui e outra aqui Vou guardar Porque eu tenho um pé aqui Deixa eu guardar esse treco Aqui Deixa eu Aqui tem espaço, deixa eu ver Aí Não Tem espaço, não Ô, gato Tá quebrando Ô, gato Boa Conseguiram, né Fizeram tudo certinho Parabéns Nossa, mas Vou falar pra vocês Tem bem Bem tão fedido, hein Bem tão fedido Nossa senhora Vamos guardar no armário aqui, ó Nossa, eu preciso arrumar minha casa, hein Minha casa tá só o veneno Mas Ô, gato Vocês estão Param de quebrar Eu esqueci de encomendar peixe Será que eu tenho peixe aqui? Tenho, tenho peixe Uh, eu tenho bastante peixe Gatinhos Peixinhos Vocês querem peixe? Ó, ó Peixe, 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 peixe Pss, pss, pss Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem Vem cá, vem, vem Vem cá, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Que peixe, que peixe, que peixe, que peixe Que, senta, senta, senta Se dou peixinho Dou peixinho, dou peixinho Pronto Coisa mais linda Que coisa mais fofa Snow bear Bonitinho Tá, fiquem aí, tá Só não bagunçam demais Nossa, bola de pelo Qual que é o nome dela? Qual o nome que eu posso dar pra ela? Os olhos dela são azuis Vou dar o nome de pelo Acho que vai ser isso Tá, agora eu vou Deixa eles aí brincando Que eu vou dar uma Eu acho que eu vou jogar agora Jogar um pouco de vavinha Tô com vontade de jogar um valorante, né Ai, ai Vamos lá Vamos jogar um pouquinho Agora eu tô com um gatinho Deixa eu ver o que eu vou jogar hoje Eu acho que eu vou jogar De um personagem diferente, né Oxi Parece que eu vi alguma coisa Gato Ô, gato Que foi? Onde você tá indo? Que foi? Hein, gatinho Que foi, Snow bear? Ó, que coisa mais fofa Ó, a outra tá aqui Oi Coisa mais fofinha Olha que coisinha mais fofa Os dois Gostei muito dos fofinhos Agora eu sou pai de gato Tá, agora podem brincar Vai, vai, vai Acho que o papai vai jogar Não nada de ficar pulando Enquanto estiver jogando, hein Não desligue o computador também Ó, a Laja sempre tem reclama Do gato dela Ficar desligando o computador Beleza Hum Vamos Pera E eu, hein Pera, os gatos E os piados aí São um pouco diferentes Não são? Oxi Eu tô falando É verdade Aham Ele vai precisar sim Que barulho é esse? Que barulho é esse? Deixa eu ver Que barulho é esse? Eu tô achando Eu tô achando Oxi Miau Ai, que coisa mais fofa Peixe, peixe Peixe, peixe, peixe pra vocês Peixe, 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 peixe Ah, que coisa mais fofa Essa daqui Essa pé aqui, viu Vai ser Areia Fazendo areia Não aqui Entendeu? Na areia Entendeu? Mal Coisa mal Pérola Vai ser pérola o nome dela Pérola Gostei, gostei Tá, vou jogar, né Vamos continuar jogando Enquanto isso Calma aí Tô ficando doido Tô ficando doido Ai, ele rolou Tá, você merece Merece o Peixe Master Pronto Ganhou Ganhou Pode pegar É seu Ai, ai Você quer também? Tem que rolar igual ele Entendeu? Rola igual ele Tem que rolar Para, ai Para, 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 para Para de me arra Pera Vai com calma aí Tá bom Tá, rola Rola igual ele Aí eu te dou Por exemplo Ai, ai Tá bom, pega Pode pegar Calma A pedra é que me chumenta É eu, hein Então pega ali Pronto Pega o Peixe Ó, rolou de novo Rolou de novo Mas eu vou ter que colocar 1300, 1400 coisas De... Ah Eles limparam Que fofinho Ó, que um gato bom Que um gato bom Deixa eu dar seu nome de Frajola Mudei Vai ser Frajola Gostou de Frajola? Frajola, gostou? Ai, ai Não gostou não Não gostou não Tá bom Agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer Tá bom Ó, apesar de ter comida aqui Consigo colocar comida aqui Deixa eu ver se eu consigo Ai, ai Para Por que você está batendo? O que eu fiz? O que eu fiz? Tu quer? Ah, você quer dar patinha? Ó, que coisa Pega a patinha Ai, ai Para, vérola É, escondendo embaixo Escondendo embaixo, né? Pilantresca, tá? Vamos jogar Hora de jogar Peço 5 Vamos Ó, girou Gostei de você Gostei de você Frajola Gostei, gostei Tá Olha aqui Você tem que parar de fazer esses truques Senão ele não vai dar ração pra mim Não, mas ele vai dar pra mim Dessa vez eu vou descobrir o que está acontecendo Não Você Eu divido com você Eu divido com você depois Tá, mas você tem que me dar metade e metade Eu vou me ensinar a fazer também Tá bom, tá bom Vamos virar Tá bom Tá bom Eita Vaca Vocês Eu vi vocês O tamanho humano Eu vi Eu vi Que tipo de gato vocês são Olha Se vocês não me contarem a verdade Eu vou colocar vocês pra fora, hein? Não, por favor Não faça isso Morre Não faça Não, por favor Eu tô fazendo tudo bonitinho Ah, eu percebi Vocês Por favor Mas você Tá bom Eu não vou fazer Mas Mas vocês viram humanos? Eu Eu viro, olha Eu consigo até fazer isso aqui, ó Eu consigo até fazer isso aqui, ó Como que ela tá correndo? O que aconteceu? Você não gosta? Entendi Ela não gosta Não faz isso não Tadinha Ela não gosta, tá bom? Ela é muito chata Tá bom Ela tem agonia, eu acho Tá, mas Olha Eu não Eu não vou jogar vocês fora Não joga a gente fora Mas Não joga a gente fora Tá bom Eu não vou jogar Mas olha Eu preciso acostumar com isso Vocês são humanos O nosso outro dono Jogou a gente fora E ele foi dentro de uma caixinha Tá, eu não vou fazer Vocês podem ficar aqui Mas ó Eu preciso avisar pra vocês Que eu tenho um cachorro Eu fiz a gente Que a gente era assim E ele não quis mais a gente Eu acabo com o cachorro Ah, que bonitinho O Pog, ele estraçalha as coisas O Pog, ele é bem preguiçoso E eu chego nele e faço assim Ó Miau Não Miau Puta, que bocona Miau Que bocona Miau Olha a linguinha dele Miau Tá, vem andando Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vocês Olha, agora ponto Virei para de gato E eles viram metade humana Tá, não tem problema Vamos jogar eles fora Tadinho Eles não tem lar pra ficar, né Olha, mas tem problema Tem que comportar, hein Ó, esse daqui É o Pog Calma, ó Calma Quero vocês O que tá fazendo o que é? Tá fazendo a minha caixinha de areia Ó Não faz isso Pai O que foi? Ah, coisa fofa Deixa eu fazer Karen, 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 Karen Tá difícil aí, filha? Não tá indo Filha, você quer empurrãozinho? Tá bom, ó Mais um pouquinho de força Mais um pouquinho, ó Pronto Nossa, que nojo Nossa, filha Você tem que ser delicada Parece até a Fiona Vem cá Mas eu não tava conseguindo Fiquem de gato Calma Pera Pera, pera Fiquem de gatos Vocês dois Calma, não, não Ataca ele Ataca ele Ataca ele Pera, pera Ó, ó, pera Calma, calma Ó Gatos Vocês de gatos Tá bom Ó, o Pog Ele não é mau Ele não corre atrás de gato Mas vocês precisam Conversar com ele Entendeu? Pera, atenção Gato Fica de gato Gato Como que é o seu nome? É Saulo Saulo E o seu? Olha, olha o meu pescoço Saulo E o seu? Como que é o seu nome? Meu nome é Lai Lai Tá bom Vou chamar de Lala Olha, esse daqui é o Pog Cheira um outro Tá bom? Ele cheira Devagarinho, tá bom? Não é pra atacar ele Cheira ele Pronto Vai, agora você, Saulo Cheira ele também Pronto Pra ele entender que não é do mal Pra ele entender que você não é do mal Ele não te atacar Tá bom Ô tiozão Se mexer comigo Você vai ver só, tá? Não olha não Não olha não Não olha não Não olha não Pronto Aí, esse Mas tá comendo a ração dele Ele não vai gostar Essa ração é pra ele lá Tá bom Pode comer Mas se ele correr atrás de você Aí não me responsabilizo, hein? Tá, olha Oi Diga, filho Pode falar Eu vou colocar em outro lugar Essa é a minha Essa é a outra Mas as duas são sua? Não, é minha também Queira, queira Pera, pera Vem cá, vem cá Coloca aqui na garagem, ó Aqui é mais espacioso Coloca aqui, ó Deixa eu arrumar, filho Pera aí, deixa eu arrumar Tá bom Eu vou colocar bem no lado Ele é muito fedoriano Pronto, coloquei Ai, não, mas Vou longe Tudo bem, filhos Vamos fazer o seguinte Vamos no pet shop Quem quer no pet shop Colocar Vou colocar Eu vou limpar Pode deixar Nossa senhora, que nojo Tá, eu vou levar vocês pro pet shop Vem, vamos pro pet shop Lá tem bastante peixe Vai sim O pai me ignorou O que foi, filho? O que foi, Saulo? Eu tinha feito assim, ó Vai, vai, vai Pet shop Viu, ele gosta Já sei Vamos tomar banho Agora Tomar banho Vem tomar banho Vocês estão fedidos Vocês estavam Não, você precisa tomar banho Ó, cheiro fedido Toma banho Lavar os pelos Tá bom Fiquem aí A vontade Papai vai comprar mais coisa pra vocês Tá bom Vê se não Vê se não Vê se não é pronta Você se dá banho? Deixa eu ver Faz aí Ah, desse jeito Nossa Agora Agora Eu virei pai Até a gente se é gay